O coronavírus tem causado cada vez mais preocupações. Com cerca de 10.500 mortes em Santa Catarina e 310 mil no Brasil até agora, o país se tornou o epicentro da pandemia. Na Assembleia Legislativa, a Comissão de Saúde promoveu um debate com deputados, promotores de justiça, representantes de conselhos, de federações hospitalares e de municípios para tratar sobre o plano de vacinação e a falta de medicamentos. O secretário de Saúde do Estado, André Mota Ribeiro, apresentou um panorama geral de tudo o que o governo tem feito no combate ao coronavírus. Ele disse que o Poder Executivo tem agido em diversas frentes para trazer segurança para a rede hospitalar, como a ampliação do número de leitos de UTs Covid, a distribuição de equipamentos e o repasse de recursos para o custeio das unidades. Esses custeios, eles vêm justamente para que se possa fazer aquisição de insumos, medicamentos, gases medicinais e outros. Esse é o aumento da nossa rede de terapia intensiva no Estado. Nós tínhamos até o ano passado 783 leitos. Esse ano nós já aumentamos em mais de 200% a nossa capacidade. Então nós temos aí mais de quase mil leitos já ativos e outros tantos já serem ativados em breve. O secretário informou também que há meses Santa Catarina manifestou interesse na aquisição de vacinas, mas os laboratórios estão comprometidos atualmente com os entes federais. Mesmo assim, o desafio é acelerar a imunização no Estado. 30 mil doses de vacina dia. O que nos traz hoje já a fase 2 sendo contemplada. Lembrando que na fase 1 nós temos 430 mil catarinenses, aí temos a fase 2, 13 e 4, no total serão 2,8 milhões de pessoas. Já estamos em um número bastante interessante de doses dia. Nós precisamos ainda acelerar. E eu de novo aqui faço mais uma provocação porque eu sei que os representantes do COSENES da FECAM estão nesse fórum para que a gente aumente ainda mais essa velocidade. 30 mil doses dia já é um número bastante interessante, mas nós precisamos chegar a 45, 50 mil doses dia no Estado. Eu tenho certeza absoluta que nós temos condição disso. Após a apresentação do secretário de Saúde, a reunião foi aberta para discussão. A deputada federal, Carmen Zanotto, relatora da Comissão Externa de Enfrentamento à Covid-19, demonstrou sua preocupação com o desabastecimento. O crescimento desse consumo está levando ao desabastecimento e nós não podemos, em hipótese alguma, correr o risco de ter que estubar algum paciente por não suportar ficar no tubo sem a sedação adequada no país ou até mesmo não entubar por falta de insumos e colocar em risco também os pacientes que não são Covid, porque esses insumos são importantes também para os procedimentos cirúrgicos de um grande trauma. O paciente que precisa de uma anestesia no bloco cirúrgico precisa também desses insumos. Então, precisamos encarar que é uma situação complexa, por isso que a soma de todos os esforços do setor produtivo, da indústria brasileira, dos órgãos internacionais, como o Itamaraty e as organizações da área da saúde como OPAs, são fundamentais. São muitos países em busca dos mesmos medicamentos. Tem pontos no estado hoje que está o Covid acelerando e pontos que já está desacelerando. Então, os pontos em aceleração são os próximos pontos onde devem faltar insumos. Nesses pontos há hospitais de grande porte com produção própria de oxigênio, vai ser necessário levar cilindros. É claro que o Ministério da Saúde tem que ser convocado para auxiliar nessa distribuição desses insumos e dos cilindros de oxigênio, que é coisa que de forma muito rápida aumentou a necessidade, não só no estado, como no país e no mundo. Essa falta é crônica, agora ninguém esperava que fosse um movimento assim tão dramático. Deve incentivar o uso racional de medicamentos para minimizar a falta. Precisamos que dados alimentados no formulário sejam de qualidade, pois eles balizam as ações do Ministério. E a perspectiva que se desenha é que a oferta não vá suportar a demanda. Para evitar que haja desabastecimento em Santa Catarina, o Ministério Público vem acompanhando o trabalho do governo do estado no combate à Covid. O estado apresenta uma série de informações a respeito de todos os esforços que vêm sendo para garantir esse abastecimento, apesar da crise de fornecimento que alcança o país inteiro. Houve garantia naquele procedimento de apoio a todos os hospitais filantrópicos e aos hospitais que estão cadastrados como referência para atendimento de pacientes SUS no estado. E a demonstração de que o estado vem, de fato, fazendo empréstimos de medicamentos, buscando alternativas para garantir o abastecimento, inclusive com importação. Então, esse panorama foi desenhado naquele procedimento. O que se percebe é, de fato, um aumento absurdamente inesperado do consumo em um curtíssimo espaço de tempo, em função do grande aumento da demanda pelo atendimento hospitalar de alta complexidade, em especial nas UTIs do estado. O consultor em saúde da Federação Catarinense de Municípios, Jailson Lima, também participou do debate e falou sobre a possibilidade de aquisição de vacinas. Para a informação prévia de vocês, hoje nós recebemos a informação agora pela manhã, eu já passei ao prefeito Clenildo, de que ainda essa semana estaremos assinando o contrato de compra das vacinas, por mais que ninguém acreditasse e ainda possa continuar sem acreditar. Ontem tivemos uma videoconferência com o pessoal da empresa da Europa sobre o procedimento. Eles estariam tratando com o fundo russo sobre a liberação e hoje de manhã disseram que estão liberando as vacinas para vir para o Brasil após assinar o contrato. O prazo de entrega, eles querem ver se entregam em 10 dias. Representantes de federações hospitalares relataram diversos problemas enfrentados no dia a dia, como pacientes à espera de UTIs, a falta de estoque de medicamentos e a dificuldade para importar insumos. Outro ponto discutido foi a falta de conscientização da população diante dessa crise. A gente tem visto que os hospitais, o governo, o Ministério Público, as entidades governamentais e não governamentais, todos têm feito a sua parte no combate a essa pandemia. Todos têm feito. De uma forma ou de outra, mais ativo ou menos ativamente, todos têm feito. Mas o que a gente percebe é que a população insiste em não entender esse período de exceção em que a gente vive há mais de um ano. Todos os nossos esforços na busca de aumentar a vacinação, de diminuir a circulação, de todas as medidas que estão sendo tomadas na aquisição de equipamentos, na abertura de novos leitos de UTI, de enfermaria, são insuficientes a partir do momento em que a população não entende que nós precisamos nos cuidar. Ao final da reunião, o secretário de Saúde do Estado falou novamente sobre a necessidade de acelerar a vacinação para imunizar a sociedade. Quero reforçar aqui que ninguém está preparado para essa velocidade de enfrentamento, mas a nossa fala sempre é conciliadora. Não se ofenda com ofícios, solicitações, outras, porque ela tem um intuito só. Podemos identificar onde estão as dificuldades para que se possa trabalhar em conjunto na oferta de serviço para o cidadão catarinense. A questão das vacinas, o quantitativo que há que chegar, eu de novo reforço, agora finalizando a minha fala, a necessidade de aumentar a velocidade de vacina no nosso estado, e eu sei que a FECAM e o POSEMES vão nos ajudar nisso. Nós temos 300 mil vacinas disponíveis hoje no estado de Santa Catarina, que precisam ser atrocadas nas pessoas. E na velocidade de 30 mil doses dia, nós temos 10 dias de vacinação aí em ritmo acelerado. Precisamos aumentar essa velocidade, porque na eventualidade de vacinas chegarem através do PNI, por compra de estado, município ou do próprio governo federal, nós temos que estar preparados para vacinar o mais rápido possível a nossa sociedade. Nosso apelo para todas as entidades envolvidas, para que possamos continuar firmes aí buscando vencer esse momento de pandemia, divulgando a preocupação, agora nós temos esses feriados de Páscoa, que a gente possa evitar o máximo possível as aglomerações, a prevenção, porque foi dito aqui, não tem medicamento suficiente que dá conta, não tem leito suficiente que dá conta, se não houver realmente a diminuição dessa grande propagação do vírus.